Bom dia, sexto! E hoje São Jerônimo está em festa, porque o meu sobrinho Andro Silva está de aniversário. O Dinho, o Anderson, aí do bar do Dinho, um dos melhores bares de São Jerônimo. Essa vai pra você, Dinho. Simbora! Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você. Feliz aniversário, feliz aniversário, muitos anos de vida. Feliz aniversário, feliz aniversário, nesta data tão querida. Hoje é o seu dia, curta com alegria, que Deus te ilumine a todo segundo. Nós todos te amamos, por isso desejamos toda a felicidade desse mundo. Que todos os seus sonhos tornem realidade, que Deus te ilumine e te ajude. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Seja sempre assim, não mude. Valeu, Dinho! Forte abraço pra você, meu sobrinho. E aguarde a minha visita aí pra dar aquela gelada no bar do Dinho. Valeu! É isso aí, guri! Tudo de bom!